É o bicho porra, tá maluco? Pega a visão Aí, essa vida de solteiro tá gostosa demais Antes eu tinha uma só e hoje tem vara pro pai É o DJ porra, uma brabo da favela MC porra, uma brabo da favela Conhecido em todas as áreas, como o chefe delas Conhecido em todas as áreas, como o chefe delas É o empresário porra, uma brabo da favela O bandido porra, uma brabo da favela Os envolvido porra, uma brabo da favela Conhecido em todas as áreas, como o chefe delas Conhecido em todas as áreas, como o chefe delas É o bicho porra, tá maluco? Pega a visão Aí, essa vida de solteiro tá gostosa demais Antes eu tinha uma só, hoje tem vara pro pai É o DJ porra, uma brabo da favela MC porra, uma brabo da favela Conhecido em todas as áreas, como o chefe delas Conhecido em todas as áreas, como o chefe delas É o empresário porra, uma brabo da favela O bandido porra, uma brabo da favela Desenvolvido porra, uma brabo da favela Conhecido em todas as áreas, como o chefe delas Conhecido em todas as áreas, como o chefe delas É o bicho porra, tá maluco, pega a visão Sou eu porra, é o trem, me pica